Essa semana eu peguei Uber, né? Eu pego Uber duas vezes por ano, quando eu vou levar meu carro pra fazer revisão. Então eu vou lá levar meu carro pra fazer revisão, largo o carro lá, pego um Uber, volto pra casa. Depois eu vou buscar meu carro, vou de Uber também, tá? E nessa ocasião eu peguei dois Ubers, né? Então um pra ir e um pra voltar depois, né? Um pra voltar pra casa e outro pra ir buscar o carro, né? E eu falei com dois motoristas de Uber, tá? O primeiro deles, cara, eu não lembro o nome, né? E eu cheguei e falei assim, irmão, vem cá, você acha que essa questão do Uber de botar CLT, isso vai ajudar ou vai piorar pra vocês, tá? E o primeiro motorista com quem eu conversei, ele falou assim, olha, eu acho que pra mim não vai mudar nada porque eu já sou aposentado. Mas se o cara já tá aposentado, né? O cara já tá ganhando aposentadoria, eu acho que ele não pode ter carteira assinada, né? Eu acho que ele perde o benefício da aposentadoria. Eu estou certo ou estou errado? Eu acho que é assim, né? Daí eu até falei pra ele, mas tu já tá aposentado, né? E não, eu estou aposentado porque a aposentadoria no Brasil é um salário de fome, né? Então eu preciso fazer algo pra aumentar minha renda, eu preciso fazer algo pra complementar minha renda porque eu não consigo viver somente da minha aposentadoria. Já era um senhor mais de idade, né? E ele estava lá dirigindo, ó, o pessoal tá falando que perde a aposentadoria. Foi o que eu comentei pra ele, né? Daí quando eu comentei ele falou, não, se é pra perder a aposentadoria eu não posso, né? Daí eu prefiro sem, né? Eu falei show de bola, né? Fui lá conversando com ele, tá? Não sei o que. E depois pra ir, quando eu fui buscar o meu carro, quando eu fui buscar o meu carro algumas horas depois, eu falei com o tal de Gabriel, um cara de 28 anos que faz Uber há 4 anos já, segundo ele. Ele faz Uber há 4 anos, ele faz Uber em Santa Catarina, tá? Ele faz Uber em Santa Catarina e ele vem ficar aqui no Rio Grande do Sul 2 a 3 meses por ano e ele fica fazendo Uber aqui também. Ele vem 2 a 3 meses por ano aqui pro Rio Grande do Sul porque ele vem visitar a mãe dele. Então ele fica um pouco com a mãe dele e fica o dia trabalhando também, né, cara? E eu perguntei, e aí, irmão? Você prefere CLT? Você acha que a CLT vai ser boa ou não? Ele falou, não, pô, nem ferrando eu quero CLT. Antes eu trabalhava, ele era porteiro. Ele falou que como porteiro ele ganhava 2.500 reais na carteira. E daí eu falei, pô, e aí, cara? Se mal, se tu puder responder, né? Mais ou menos dá pra tirar quanto no Uber? E aí ele falou, cara, eu tenho uma meta de tirar 2.000 reais por semana no Uber. Daí eu falei, pô, 2.000 por semana? Daí ele falou, 2.000 por semana. É a minha meta, é o que eu costumo tirar... Daí eu falei, pô, você tira 8 pau por mês? Daí ele, não, eu não tiro 8 pau por mês, eu tiro 2.000 por semana. Porque tem semanas que tem meses que fecha mais semanas ou menos ali, né? E tal, eu falei, pô, que da hora, irmão. E ele falou que ele tem dois filhos, dois meninos, e falou que ele não volta pra CLT nem a pau. E daí eu falei, pô, mas vem cá, os caras não iam pagar 32 pila por hora com o aplicativo aberto? Isso é bom? Isso é ruim? Daí ele, olha, tem lógica essa questão dos 32 reais por hora? Porque essa é a média que os Ubers fazem dentro do Brasil. Essa é a média, se não me engano, a média nacional, pelo que ele falou, do valor que um Uber ganha rodando dentro do Brasil. É 32 reais por hora. Eu falei, olha, cara, me parece realmente algo interessante, né? Pô, 32 pila por hora, trabalhando, dirigindo, né, e tudo mais. E eu falei, vem cá, me conta a tua rotina. Se tu puder me contar, eu vou relatar isso no meu canal do YouTube e tudo mais. E o cara, não, de boa, irmão. Tranquilo. Ele falou que ele faz Uber de 10 a 11 horas por dia. Eu falei, caraca, irmão, você trabalha de 10 a 11 horas por dia e você trabalha análogo à escravidão. E ele falou, pô, mas nem trabalho análogo à escravidão. Ele falou, sou novo, cara, a única coisa que eu tenho, né, a única coisa que eu tenho é o meu tempo, ele falou. E ele falou assim, e outra, me diz aí, onde que eu, um cara que não tem estudo, vou ganhar 8 mil reais por mês trabalhando? Diz aí, sem faculdade, sem amiguinho, sem herança, sem pai com influência, sem nada disso. Como é que eu vou ganhar 8 pau por mês? Não tem aonde. E o Uber me dá essa oportunidade aí, 8 pau. E aí, ele falou que ele, daí ele me contou toda a rotina dele. Ele falou, ah, de segunda a sexta. De segunda a sexta, como é que é? De segunda a sexta ele faz... Como é que é o horário que ele faz, cara, mesmo? Ele faz das 5 da manhã. Ele falou que ele faz das 5 da manhã até 3 ou 4 horas da tarde. Ele faz todo de segunda a quinta. É de segunda a quinta ou de segunda a sexta. Ele faz das 5 da manhã. Que daí ele pega aquele pessoal que tá indo pro trabalho e tudo mais. Ele falou que ali dá umas corridas um pouco mais caras. E ele falou que ali ganha um dinheiro bom, nesses horários que tem pouca gente trabalhando. E aí, em sextas-feiras, isso aí, em sextas-feiras, sextas, sábados e domingos, ele trabalha das 4 da tarde, das 4 da tarde até as 3 horas da manhã. Eu falei, 3 horas da manhã? Por que? Tem uma meta disso? Ele falou, não, é porque assim, sexta-feira eu trabalho, então, de tarde até, no caso, sábado de madrugada, até as 3 da manhã. Porque até as 3 da manhã, entra pessoas normais. Depois das 3 da manhã, só bêbada, gente vomitando no táxi, doiderada, gente vindo muito bêbada da balada. Aí eu trabalho só, mais ou menos, ali, 2,5, 3 horas da manhã. Então, essa é a rotina dele. E ele tira 8 pau, 8 pau aí por mês. Eu falei, pô, cara, 8 mil reais por mês é um puta de um salário, cara. Tu tá entre os 5% de pessoas que mais ganham no Brasil. E ele falou, ele falou, cara, eu tenho, e eu trabalho muito, né, pra sustentar minha família. Cara, é um cara de 28 anos, né, eu tenho 40, né, um cara de 28 anos e ganhando 8 pau por mês. Entendeu? Ele falou, não, ele falou, não, não quero CLT. Eu falei, então, tu não quer CLT? Ele, não, não quero CLT, foda-se CLT. Tá, eu trabalho por mim, faço por mim todas as minhas coisas. O Uber não me enche o saco. Ele até explicou que o Uber voltou agora com algumas coisas de, tipo, dar bonificações pros motoristas. Por exemplo, quem fechar... Aí ele me comentou um número, acho que era 80 corridas no final de semana. Tipo, começa, acho que sexta noite ou sábado de manhã, e tu tem o final de semana inteiro. Quem fechar 80 corridas ganha 100 reais extras, ganha um bônus de 100 reais. Tem um monte de coisinha, assim. Ele falou que o Uber tinha parado, agora voltou com isso e isso tá também dando um boost na galera que quer fazer bastante ali. E ele faz, há quatro anos, única e exclusivamente Uber, né, cara? E aí a gente tem aqui a classe não produtiva da sociedade falando, né? Se o Uber quiser sair, problema da Uber, diz ministro do trabalho. Cara, como que isso pode ser uma frase levemente aceitável? E tem um vídeo aqui, ó. Tem um vídeo, eu não vou tocar o vídeo, né, porque eu vou tomar um flag do UOL aí. Mas tem o vídeo do cara falando, cara, ele fala isso. Se a Uber quiser sair, o problema é da Uber. Não, o problema não é da Uber, irmão. O problema não é da Uber. Esse cara que ganha oito pau por mês e milhares e dezenas ou centenas de milhares de motoristas criando no Brasil que facilitam a nossa vida e fazem com que a gente não precise se humilhar pegando um ônibus super lotado, cara, vão perder o ganha-pão deles, cara. Isso é muito triste tu ver que o ministro do trabalho, que provavelmente nunca trabalhou na vida, né, falando esse tipo de asneira, né, irmão? E eu já falei pra vocês, a questão do Estado não arrecadar mais dinheiro. É deixar o pobre, pobre pra sempre. É simplesmente assim, né, cara? Então a gente tem aqui, né, cara, aquilo lá que eu comentei até pra vocês, o Uber cria promoção para a Premier Motoristas Diamante. Eles estão dando um bônus aqui de mil reais, tá? Eles estão dando um bônus de mil reais pra motoristas da categoria Diamante, né? Eu achei legal que esse Gabriel, que eu peguei o Uber dele, que tava fazendo Uber aqui no Vamburgo, ele tinha cinco estrelas. Ele tinha não sei quantas mil viagens e ele tava com a média lá cinco estrelas. Mas achei legal, né, troquei um papo com o cara lá, bem bacana, tá? Então o Uber tá dando aí benefícios aí, mesmo sem ter carteira assinada, dando benefícios pros funcionários. Como eu falei pra vocês, eu também dava benefícios pros meus funcionários sem ter carteira assinada também, quem não queria, tá? E nós temos aqui, né, cara, o Vinícius Betiol, não sei como é que se fala, Betiol, não sei como é que se fala. Então, importante, a Uber faturou quase nove bilhões em três meses, né, cara? E um sistema de exploração dos trabalhadores. Em contrapartida, o ministro do Trabalho está propondo a criação de um app do governo, fazendo exatamente a mesma função, só que distribuindo lucro para os motoristas. Inclusive, a proposta serve para outros apps, como a iFood. Toda a mídia liberal e os políticos de direito estão contra a ideia. Entenderam quem está do lado dos trabalhadores e quem está do lado dos empresários bilionários? Olha os papos, cara. Sendo que já fizeram um app desses lá no Rio de Janeiro, e se eu não me engano em São Paulo também, fizeram um app desses de táxi, que foi um fracasso completo. Nunca achava táxi, falhava sistema, era uma merda completa. Eu não consigo entender se é mal-caratismo ou burrice. Eu não consigo entender se frases como essa são mal-caratismos ou burrice, cara. Porque, cara, isso é exatamente o oposto. E é aquela outra coisa que eu falei pra vocês, né? O Uber faturou quase 9 bilhões em 3 meses. Faturamento não é lucro, galera. Essa é uma parada que o esquerdista nunca entende. Ele nunca entende. Faturamento, lucro. A minha empresa fatura 1 milhão de reais por mês. Quer dizer que eu ganhei 1 milhão de reais por mês? Ai, velho, eu realmente, eu não sei se é mal-caratismo ou se é burrice dessa galera aí, tá? Mas isso me deixa realmente muito triste em saber que tem pessoas que pensam que o governo vai fazer... O governo vai fazer um app e o governo vai dividir o lucro com os trabalhadores. Cara, assim, eu não vou nem comentar, mas assim, me parece uma burrice que dezenas de gerações de filhos de dois primos têm que fazer sexo com filhos de dois primos e ter tantos filhos com sanguíneos, tá ligado? Que não dá pra saber como uma pessoa dessas consegue pegar um ônibus sozinho, tá ligado? Porque o Uber ele não deve usar, né? O Uber essas pessoas realmente não devem usar, né, cara? É algo lamentável de escutar esse tipo de coisa vindo aí dessa galera do Twitter. Acho que é por isso que eu não vou no Twitter mesmo, cara. É porque eu não ia aguentar escutar esse tipo de merda, tá ligado? Vamos ver aqui então, ó. O Start Go mandou 10zão. Nós motoristas já ganhamos 30 reais a hora nos piores dias. Isso só mostra que quando o Estado se intromete só dá merda. Um preço bom seria 60 reais a hora para pagar todos os custos necessários. Tamo junto. Interessante, interessante saber que tem um pessoal que trabalha com apps aí olhando a live também. Cara, show de bola, né? Show de bola. Eu não fiz o cálculo ali de quanto por hora o Gabriela tem que ganhar. Se ele trabalha de 10 a 11 horas por dia para ganhar 8 mil por mês. Eu não parei para fazer esse cálculo também, meio que não me importa muito. Mas essa é uma daquelas questões de... Eu também, quando era funcionário, quando era mais novo, a única coisa que eu tinha para entregar o meu tempo. Já contei alguns, um pouco da minha história aqui no canal. Mas eu trabalhava em uma empresa de transportes. Trabalhei em várias outras coisas antes, né? Mas o trabalho que eu mais fiquei foi numa importadora e exportadora. E eu fazia todas as horas extras que eu podia, cara. Como eu tinha conhecimento em vários setores, eu cobria sempre vários setores. Galera, precisa de alguém para ficar, para fazer um aéreo aí de noite. Eu faço. Galera, precisa ficar alguém aqui para emitir esses documentos, entregar. O caminhão dele vai chegar 11 horas da noite. Eu fico. Eu sempre me propus a isso, tá ligado? E é naquela parada que eu fiz um vídeo aqui esses dias falando que você deve trabalhar para enriquecer o seu chefe. Porque os socialistas, eles sempre comentam isso. Os socialistas sempre comentam isso. Eles falam assim, não, não, vamos trabalhar para enriquecer o patrão ou algo do tipo. Não, você precisa trabalhar sim para enriquecer o seu patrão. Você precisa trabalhar como se a empresa fosse sua. Porque vai chegar um momento, e assim como eu lá atrás, que eu falei assim, meu, quer saber? Eu estou de saco cheio dessa merda. Só que eu estava lá. Eu estava lá. Não era puxar saco da empresa. Não era aquele funcionário, tem aquele funcionário de puxar saco da empresa. Eu não era esse funcionário. Eu era um funcionário que trabalhava bem. Trabalhava bastante e trabalhava bem. Simples assim, entendeu? Até que chegou o ponto que eu falei, irmão, quer saber? Vou abrir a minha empresa. Um grande abraço. Valeu e falou. E se eu não fosse um funcionário que tivesse esse mindset, que tivesse essa parada de tipo assim, porra, eu vou me puxar pra caralho? Se eu fosse aqueles funcionários vagabundos? Sabe aquele funcionário que está sempre escorado? Aquele cara que vai ser o primeiro a ser demitido quando der qualquer crise? Se eu fosse esse funcionário, eu não teria entrado na chipart, eu não teria ajudado a transformar a chipart no que ela se tornou, entendeu? Nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Entendeu? Então é por isso que eu falo. Você precisa sim trabalhar pra enriquecer a porra do seu patrão. Porque uma hora você vai querer sair daquela empresa, e vai que você queira abrir a sua própria empresa. E se você vier naquele espacinho de tartaruga, se você vier na marcha lenta, você não vai conseguir prosperar. Entendeu? Mas se você vier naquele modo... Naquele modo carreira de hipó, pino de cocaína, entendeu? Se tu vier naquele modo... Só que você vai conseguir prosperar sim. E essa é uma das únicas formas de você prosperar. Você não vai pegar um funcionário vagabundo, sem vergonha, que está lá sempre escorado, que está sempre assim... Ah, não, não posso. Ah, não, não dá. Não sei o quê. Entendeu? Esse funcionário, ele não vai sair do emprego de funcionário pra virar um empresário bem sucedido. Ele não vai. Desculpa se eu falar isso pra ti. Ah, André, não, mas pô, não fala isso. Fala que todos temos a chance. Não, não vamos ser todos que vamos ser a chance. Aquele funcionário que está sempre escorado, ele não vai prosperar como um empresário depois. Porque ele sempre vai estar lá... Vamos ver, não sei, depois de ver. Você está entendendo? Então, tipo assim, essas paradas aí dos motoristas que DMT, CLT, sindicato de criação de jogos, como o Ink Games botou. Pra mim, cara, quem está a favor disso aí, pra mim é esse tipo de funcionário. É o funcionário que só está escorado, é o cara que não quer nada com nada, é o cara que quer na maciota, é aquela pessoa que não almeja nada pra vida dele, é aquela pessoa que quer ver o mundo pegar fogo, né? Desde que todo mundo morra queimado junto com ele, né, cara? É... E aí